Vamos passar e tem nada pra fazer, cara. Eu tava ali, falei, ah, pô, vou lá ver qual era essa barreira. Mas não dá pra filmar não, pô, mas não tem lógica a parada. Mas eu vou aqui mostrar pra vocês, tá dentro de São Pedro, da aldeia, e vou mostrar pra vocês o lance da praia do sudoeste, que é a melhor praia daqui, né? Praia do sudoeste, a melhor praia de São Pedro. Vou mostrar pra vocês ela. E tem a ilha Roberto Marinho também, que é top, né? As duas melhores aqui, a ilha de Roberto Marinho, tem aí no canal, e a praia do sudoeste, que também tem aí no canal. Tem as duas aí, eu vou mostrar aqui agora a praia do sudoeste pra vocês, pra não perder de zero. Vamos comigo, vamos passear comigo aqui, São Pedro da aldeia, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui eu posso ir direto, eu posso entrar nessa ruazinha aqui. Essa ruazinha aqui eu corto um caminho. A outra é mais rápida. Aí essa rua aqui eu corto um caminho. Como eu quero cortar caminho, eu vou entrar nessa rua aqui. Dá no meio, você roda por trás ali, vai sair aqui na frente também, entendeu? Sai aqui na frente, mas só que agora eu quero cortar caminho, então eu vou por essa. Aí vai ter um quebra-molazinho, vai ter uma chaticezinha ali na frente. A outra é reta, a outra não tem quebra-mola, não tem nada, a outra não tem nem reta. Você só anda mais, né? A rua é mais estreita um pouquinho também. Essa aqui é mais chatinha. O outro lado é mais rápido, porque ele é mais reto, não tem morro, não tem nada. Você tem quebra-mola, não tem morro, não tem nada. Só que aqui é mais curto, mais demorado também. Aí aqui eu volto pra tal pista que eu te falei, ó, cara. Aquela pista vem ali, ó. Aí a outra é da frente, tá vendo? Se você fosse pra frente, você ia por ela. Eu tô aqui no centro de São Pedro, a Praia do Sol também é boa. Aí eu não vou na Praia do Sol não, vou só na Praia do Sul do Oeste e volto. Eu perguntei na Praia do Sol, que é o mesmo caminho, né, cara? Vou fazer o seguinte, então, pra você, vou dar um bônus. Vou na Praia do Sol, Praia do Sul do Oeste. Aí na Praia do Sol eu saio por trás dela, aí desço ali no Poço Fundo, né? E subo na Praia do Sul do Oeste de novo. Porque não tem caminho direto. Naquele dia eu vou filmar ali, é essa junção delas. Da Praia do Sol com a Praia do Sul do Oeste. Parece que tem coisa bonita ali nessa junção. Entre a Praia do Sol e a Praia do Sul do Oeste. Aqui atrás é a Praia da Pitória. Aqui na frente, aqui é a Praia da Pitória, depois passou a Praia da Pitória, você já chega no... Acho que é a Praia do Sol, né? Praia da Pitória, Praia do Sol e Praia do Sul do Oeste, que pra mim é melhor. Praia do Sul do Oeste e Praia do Sol também é boa. Vou mostrar tudo isso pra vocês. Praia do Sul e Praia do Sul do Oeste. Entendeu? Vou mostrar tudo isso pra vocês. Vim aqui e não vou perder de zero. Vim aqui e não consegui fazer o que eu queria, que era filmar a barreira de uma forma ilusitada. Tinha que ter trago o drone, né? Tinha que ter jogado o drone em cima ali da barreira ali e visto qual é a realidade. Se tá voltando o carro, como é que faz pra voltar. Como os carros faz pra voltar na barreira? Como eles fazem quando eles são rejeitados? Ou nenhum carro é rejeitado. Ou eles já sabiam que nenhum carro ia ser rejeitado e não fizeram o retorno. Aí dei mole. Dei mole de não trazer o drone. Tinha que ter trago o drone, mano. Se eu trouxesse o drone, eu botava ali e deixava meia hora ali em cima. Meia horinha ali em cima. Meia horinha iria mostrar a realidade. Vou filmar pra vocês praia do sol e praia do sudoeste. Passando aqui, ó. Aqui é o buqueirão. Buqueirão, não. Sei lá qual é o nome desse troço aqui. A família tem até de um terreno aqui. Um terreno grande aqui. Acho que não é a Pitória ainda, né? É a Pitória, eu acho. E aí, vai de baixo, ó. Isso é sim. Isso aqui é um terreno aqui. É tudo possível, mas é pigarro Não é tosse não Deve ser do Covid ainda Uma garranhada na garganta Assim as vezes Tá um pouco melhor Ai meu Deus Chegando já aqui na Estamos chegando na Praia do Sol Chegando na Praia do Sol Ai cacete, aqui ó Praia do Sol Não era aqui que eu ia entrar não Tava escrito Praia do Sol Não era aqui não, o cara parou ali Não vou entrar aqui também não Só porque ele parou ali Só porque ele parou ali Só porque ele parou ali Vou entrar na frente ali É aqui que é a Praia do Sol Porque ali deve ser a Praia da Nuvem Aqui ó, a Praia do Sol Ainda bem que ele parou ali Senão ele ia acabar entrando Ai cacete Porra Balança mais do que um canguru de astronauta O carro ele é duro né Tá vazio meu Carro duro vazio meu É igual canguru de astronauta Pula pra cacete Ai se eu entro ali do outro lado A fraca tava errada Se eu entro Não conseguiria vir aqui não Poderia até vir né Mas eu não conseguia Praia do Sul de carro Eu queria até o final Mas não vinha de carro não Eu vinha Ó tem rua aqui Não tem rua nada Vai dentro da Aqui é a Praia do Sol É uma praia boa tá Mas eu vou levar vocês Na Praia do Sul do Oeste Que a Praia do Sul do Oeste É a top das galáxias Praia do Sol Tem gente Tem gente aí Tem gente que Uau Tem tudo Ó Dá pra você curtir A água tá limpinha A água tá limpíssima Pra do Sol Entendeu? Dá pra você curtir Com o stand-up Com o jet Com a família Né Tem as restrições Né Restrições do governo Por enquanto Por enquanto Aqui não é tarde Não dá pra você vir ainda Enquanto Aqui tá na encolha Por enquanto Tá na encolha Aí daqui a pouco A prefeitura Vem aqui e fecha também Aí o pessoal Vai falar assim Ô seu babaca Não filma não Pô Cara Mas se eu não filmar Como é que você vai saber? Ah Mas aqui é minha área Eu moro aqui Rapaz Mas isso aqui é público Aí Tá limpinho Limpinho Praia do Sol É topo Não tem barra Não tem nada Tá tudo fechado Tá vendo? Ó Tá tudo fechado Mas Mas tá limpinho Deixa eu dar um zoom Aqui ó Aí Tem gente Tem gente Demolha ali Ó Parado ali Ó Tá top Top mesmo Tá A água tá claríssima A água tá boa Ó A água tá boa Clarinha mesmo Deixa eu ver se eu consigo dar um Tirar aqui pra mostrar pra vocês Ó Clarinha Clarinha Agora vamos lá na Praia do Sol Praia do Sol não Praia do Sol é essa Vamos na Praia do Sul do Oeste Essa é a Praia do Sol Vamos na Praia do Sul do Oeste Mostrar pra vocês A Praia do Sul do Oeste Ali é um condomínio Que não tem acesso Entendeu? Você não tem acesso Nesse condomínio aí Você não tem acesso A Praia do Sul é andando Eu já fui lá fazer vídeo com o Pablo Negócio de peixe morto Agora vamos lá Você na Praia do Sul do Oeste É aquela ali A Praia do Sol Agora vamos na Praia do Sul do Oeste Cheguei aqui no Poço Fundo Aí é o Boqueirão Boqueirão e Poço Fundo Aí contorna esse morro Só tem que contornar esse morro E você chega na Contorna ele E você chega na Praia do Sul do Oeste Aqui ó Pega essa pista Pega essa pista aqui Vai até Ela vai subir né Quando ela subir Você sobe junto com ela Aqui ó Aqui ó Aqui você A direita Você tem a Praia do Sul do Oeste E a Praia da Baleia É a Praia do Sul do Oeste Não sei nem onde é a Praia da Baleia Eu sei onde é a Praia do Sul do Oeste E direto é a Ponta da Areia Vamos a Praia do Sul do Oeste E a Praia da Baleia Não sei mesmo Vou ter que saber Vou ter que procurar saber onde é a Praia da Baleia Pra mim é uma coisa só Na minha é uma praia só Vou mostrar pra vocês a Praia do Sul do Oeste Vou fechar lá na frente A Fazenda Roberto Marinho Vou fechar o vídeo lá na frente A Fazenda Roberto Marinho Eu vou na Praia do Sul do Oeste E vou voltar Vou e vou voltar E vou fechar na frente A Fazenda Roberto Marinho Que você pode ir andando E é top Entendeu? E a Praia é liberada É permitida Eu não sei se o decreto tá proibindo Ele deve até usar o decreto pra proibir Mas em termos de praia Ela é permitida A todos os brasileiros Ninguém pode te proibir A visitar uma praia A não ser que ela seja proibida Pela Marinha Não pela pessoa A pessoa não pode te proibir Entendeu? A pessoa não pode te proibir A Marinha pode Vamos ver como vai estar A Praia do Sul do Oeste Aqui em São Pedro A água tá limpinha A água tá limpinha Tem uns carros Não tem ninguém na água Na Praia do Sul é mais recolhida Tem um casal ali Tem gente aqui A água tá claríssima Tem gente aqui Tem gente Tem um casal com filhinho lá Casal com filhinho Tem gente tomando sol Tem gente ali Tá tranquilão Tá tranquilo Não tá Não tá com excesso Tá com pessoas espaçadas A água tá transparente Mano A água tá transparente Que isso A água tá o luxo Lá no canto Tá mais monvocado Eu vou e vou voltar Tá galera Eu vou até o final E vou parar A água tá Cara Tá uma piscina Isso aqui E o vento bate nessa O vento nordeste Bate em cima Nessas Nessas barreiras De árvore aí Aí não tem problema Não pega em cima de você Não fica te enchendo O saco O vento Entendeu? A água tá como? Mano Aqui é o paraíso Aqui é o luxo Aqui é o luxo Pode vir pra cá Pode vir que vem Vem que vem Vem que vem não Não pode vir não Olha eu falando Vem que vem Não vem não Aqui não pode vir não Tá proibido Tá proibido Entendeu? Proibido Mas a galera vem A galera quer saber de nada Vou rodar E vou mostrar pra vocês Como está a praia No dia de hoje Aqui tem uma família Aqui Ó Ó dentro Aqui ó Então vou dar uma ré aqui A praia tá o luxo Espero que eu não bata o carro A praia tá o luxo A água tá como? Caraca Domingo de sol Domingo de sol Meu amigo A água claríssima Quase ninguém Olha aqui ó A plaquinha aqui ó Olha a plaquinha ó Secretaria Municipal de Ordem Pública Proibido estacionar Ah pensei que era proibido o banho Né não É só estacionar Viajei agora Vamos aqui Tá quem mora aqui Agora que essa lagoa limpou Quem mora aqui Meu Deus do céu Piscininha Piscininha amor Piscininha Piscininha amor Tá aí É um lugar bom pra comprar uma casa É um local muito bom pra comprar uma casa A lagoa limpinha aí Tá limpa porque a gente brigou bastante A gente brigou muito em 2019 e 2020 Por isso que ela tá limpa aí Foi muito, muito Foi mais de 20 milhões de multa Que a empresa tomou Fora o que tiveram que fazer aí Que a escassetada que ela tomou E continua tomando né Porque não toma jeito Mas Melhorou bastante A água tá aí Dá um ano Um ano e pouco limpa a água Um ano e pouco Luxo Tá uma praia que lota muito Essa praia dá muita gente É que com decreto Com decreto as pessoas não tão vindo muito Tão vindo mais aí É top né Essa praia é a melhor que eu acho De São Pedro eu acho a melhor Só que dá muita gente Essa é a praia do sul do oeste São Pedro Essa pra mim é uma das melhores praias da lagoa né Minha touca é uma lota né Ah é como eu falei assim A ilha do Roberto Marinho também é boa A praia né Roberto Marinho também é boa A praia do Roberto Marinho que ele morre lá Aí fica por trás desse morro a praia Você vai beirando Vai beirando a praia Rapaz mas essa praia é top demais mano Meu Deus do céu Que praia é top A água tá claríssima Todo mundo tomando banho Todo mundo caraca Muito muito maneiro essa praia mano Top Olha isso Praia do sul do oeste São Pedro da aldeia Piscininha amor Hoje é dia 28 de Março 28 de março de 2021 Aqui é a praia do sul do oeste São Pedro da aldeia Água claríssima Claríssima ali na frente ali ó Você vai pra Ilha do Roberto Marinho Praia do Roberto Marinho Você vai entrar no cantinho do muro Aí você vai beirando até aquele final lá Roda aquele final lá Aí você chega na praia do Roberto Marinho Que é lá no... é do outro lado tá O pessoal tem costume de ficar ali E parar ali Mas não é ali não É do outro lado A ilha A praia fica do outro lado Atrás daquela casa lá ó Tá vendo aquela casa? Deixa eu pegar um zoom aqui Então a casa tá puxando um pouquinho ó Tá vendo aquela casa lá? É atrás daquela casa A parada é atrás daquela casa lá Entendeu? Atrás dela Você vai ter que entrar ali ó Olha o pessoal entrando ali ó Ó Ali ó Você vai ter que entrar ali ó E vai... aí vai seguir Vai embora Tem uma... uma ruazinha Você vai subir Vai embora Ou você vai pela beirada né Vai pela beiradinha ali Ó Ou você vai pela beiradinha Para o carro Todas essas pessoas que estão com o carro parado aqui Elas estão indo lá Todas essas... todos esses carros estão lá Você vai beirando ali ó É as pessoas indo ó Vai beirando 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 Vai embora Vai embora Aí por dentro daquela árvore tem uma estradinha Você pode ir por ela também Entendeu? É proibido Mas você vai por dentro dela Se alguém falar pra você Você entra pra beira da lagoa Vai pela estradinha Tu vai até quase naquela... vai até aquela casa lá Pelo pela estradinha Depois você vai beirando a lagoa Vai embora Pode fazer corrida Caminhada Ninguém pode proibir você de frequentar um espaço que é público não tá Esse espaço é público Não é da Globo não Você pode ir ali ó Olha lá a família indo lá ó Ó Vai beirando ali Vai embora Cara, é uma das melhores praias A água A água tá assim ó Ó, ó Como é que tá a água ó Clara Clarissima Ó, ó Ó como é que tá a água ó A água tá desse jeito Então você vai Vai desfrutar Deixa eu abrir o vidro aqui pra te mostrar Aí Como é que tá a água Olha A água tá bem clarinha Você vai desfrutar de uma água muito boa Olha isso Top Vendo? Agora eu vou passar por fora disso aqui Você vai entrar aqui A praia é permitida Não é proibida É permitida Você não pode passar pelo portão não O portão o vigia não vai deixar Você vai meter a cara no portão Ele vai te disfarçar Tá vendo lá A tarde tem uma rua lá Você pode passar pra aquela rua lá Disfarçadamente Aí você entra por ali ó Ó Praia livre Acesso ao público Aí você entra Chega ali no mato Você entra na estradinha E vai embora Aí se o vigia falar com você Ó, pode não Aí tu sai Volta pra lagoa Senão você vai ali Vai beirando até a casa Lá na frente Vai ter os vigia lá na frente Lá Aí você não vai poder Subir pra casa Não vai né Porque é a casa dos outros Você vai pra casa da Globo Você vai ter que pegar pelo cantinho Pega pelo cantinho da Você não pode entrar ali Na propriedade não Entendeu? Mas aí pra lá No meio das pedras ali Você pega pela estrada de chão Que fica beirando ali Vai embora Se ele falar pra você sair Você sai Porque não pode É proibido É proibido você fazer isso Entendeu? Aqui eu tô Nem sei onde eu tô Mano O que que acontece? Eu vou voltar daqui né Vou mostrar pra vocês ali Ah aqui que é a baleia mano É aqui que é a baleia É aqui Aqui que é a praia da baleia Mostrar a praia da baleia também Aqui que é O lado de cá não é bom não Tá bom O lado é do outro lado Aqui é a praia da baleia É isso mesmo Aqui ó O que que é a baleia Praia da baleia Não tem nada aqui não É só peixe Só o pescador Essas coisas Essas tretas aí Tá vendo? Aqui que é a praia da baleia É só negócio de peixe Você pode vir de manhã cedinho Tem peixe aí Fresco E a tardinha De manhã cedo e a tardinha Tem peixe fresquinho Que o pessoal chega O pessoal da baleia chega Com tainha, carapeba Pirumbeba Curvina Entendeu? Tem tudo aí Só que lá de cá bate muito Cá do vento nordeste Então a água é podre E também tem a área 1 ali né Que é de Que vem ali da praia Siqueira Que vem ali das palmeiras Aquele monte de esgoto Vai cair tudo aí Aí os peixes que eles pegam Cara Esses peixes que eles pegam Ele vem da área 3 Vem da área 3 Vem lá de cima Onde que a água tá limpa Entendeu? Não vem daqui da área 2 não Da área 1 não Vem da área 3 Lá é Lá é Lá é Lá é a Lá é a Lá é a Praia do sudoeste De cabo frio Lá do finalzinho Lá é a Lá é a Lá é a Lá é a Aqui sai na Ilha de Roberto Marinho Também tá Ó o pessoal tomando banho ali embaixo Jogando banho Tomando tarrafa Aqui ó Aqui é a Ilha de Roberto Marinho Também tá galera Você sai aqui também Você passa por ali Pelo cantinho ali Com certeza deve ter um caminho Alguma coisa nas pedras ali Você vai sair na Ilha de Roberto Marinho Essa é até mais perto Tem várias praias Tem várias praias aqui no campo Entendeu Ó o barco ali Destruíram a rabeto do barco Tem várias praias ali no campo Aqui atrás é a Ilha de Roberto Marinho Ainda não é morro Aqui ó Rapaz é um escadão É um escadão Tu vai lá no deck É o deck da Pitólia Vai ler Escadão aqui ó Tu desce Tu vai lá na cara do deck Galera Eu vou ficar por aqui Então se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Descone e like E breve tem muito mais vídeo pra vocês Comenta Compartilha pra geral E breve vai ter mais vídeo pra você Por aqui eu não tenho acesso pra lá Vou ter que voltar pro mesmo lugar Entendeu? Vou ter que voltar pela praia do sudoeste Vou ter que voltar pela praia do sudoeste Caraca Tô fazendo uma obra ali Tô ali pra começar a casa Tá? A casa vai começar dali em cima Tá? Pra começar a casa A casa no morro É pra lá Como é que é? Faz as estruturas Depois das estruturas feitas Você Com as estruturas feitas Você Você constrói a casa em cima da estrutura Doideira, mano Doideira Olha a canoa ali, mano Milenar, hein Pegaram Pegaram Ah, que esse carro é muito duro, mano Pegaram uma tora Cavaram dentro Fizeram a canoa Daquela luz índia Aqui tem várias canoas Nesse tipo Deve ter mais de 200 anos Essas canoas Aqui uma aqui, ó Ó É a canoa Feita de talha, né Talhada Ó o cara fazendo peixe lá Limpando o peixe lá dentro Você chega aqui Você compra os pesquinhos Uma buzada do caralho Fazer pipa aí Tá de show Agora na pipa Toda feita de fibra, né Vareta de fibra Aí, galera, ó Ali É a prática do Es Cabo Frio Aquela parte lá, ó Ó, na perina lá, ó Vai embora, ó Mas não te aconselho ir nela, não Só se for pela perina E ficar na perina Ela é perigosa Muito Muito perigosa Fui nela esses dias Não gostei muito, não Achei muito perigosa Nem filmei pra vocês Nem filmei Pela situação que eu vi lá, né Situação que eu vi lá Eu nem filmei Aí nem é bom divulgar Aonde é a praia Como é que é o acesso, entendeu Ah, que carro duro Meu Deus do céu Galera, eu vou ficar por aqui Então se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa ele like Breve que tem mais Muito mais vídeo pra você Mais, muito, muito E comenta, compartilha Comentar é bem importante, tá Deixa o like aí Deixa o dislike Gostou, não gostou Fica a seu critério Valeu Fui Tchau 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 Tchau